Por aqui tem produtos para todos os gostos. São roupas, maquiagens, eletrônicos. Essa variedade toda está sendo vendida com preços diferenciados no bazar promovido pelo Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos de Laguna. Pela segunda vez, a ação ocorre neste ano na cidade. As mercadorias à venda foram doadas pela Receita Federal. A importância é tão grande para o hospital como também é grande para a comunidade. Porque é um momento único que a comunidade tem para obter produtos de boa qualidade, produtos que são doados para o hospital através da Receita Federal. São mercadorias aprendidas que eles doam para o hospital. E a gente aproveita para fazer esse bazar. E isso já vem acontecendo há vários anos. E a gente sempre faz uma arrecadação muito boa e ajuda muito o hospital nas suas necessidades. Os próprios funcionários do hospital se mobilizaram em prol da ação. Por aqui, o valor máximo de compras por pessoa é de R$ 900,00, conforme a orientação da Receita Federal. As compras podem ser feitas com dinheiro, cartão de débito ou crédito. Em no máximo duas vezes. Com os recursos arrecadados no bazar, o hospital fará a compra de alguns materiais e algumas alas também deverão ser recuperadas. A ação continua até esta sexta-feira. O bazar ocorre no hospital de Laguna, com atendimento da 1h às 6h da tarde. As mercadorias que restaram, mas ainda tem muita coisa e tenho certeza absoluta que as pessoas que vierem aqui vão aproveitar bastante os materiais que tem, que são bastante variados. Tchau. 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 Obrigado.